mas chegou num ponto que dentro da polícia militar ninguém conhecia de ação de comandos mais do que eu. E outra coisa, não é só conhecer teoricamente, conhecer na prática, porque eu vivia no terreno. Eu vivia no terreno tanto dando instruções como também eu participava das operações. Não tinha vida boa de, ele está na atividade de instrução, é só instrução, não é isso não. Atividade de instrução, mas no meu dia de serviço era serviço e eu no dia seguinte voltava para a instrução, não ia para casa para descansar, porque os meus alunos estavam dependendo de mim e eu tinha a percepção de que todos eles acabavam nessa relação de interdependência, eu me colocava como responsável por todos. o sargento, o segundo tenente, o cabo soldado. Quando eu fui comandar o BOPE, eu comandante, tenente coronel, eu era, me sentia pai de todos. Então o pai é o seguinte, como o meu pai era, meti o cacete e eu amava ele, porque ele me mostrava o caminho. Não faça isso, faça isso. E quando eu fazia errado, eu aprendi, meti o cacete. Então eu meti o cacete e na época era, não tem essa brincadeirinha hoje que a punição é só na ficha, não. A punição muitas das vezes nem é para ficha, mas era moral, fica na unidade até você melhorar. Então eu cansei de prender lá no BOPE a unidade inteira. Quem, dependendo da situação que acontecia, eram questões elementares. Por exemplo, banheiro com cheiro de urina. Qualquer lugar que você vá, você vai sentir isso. Mas lá no BOPE, se você quer ser bom, você começa pelo rodapé. Rodapé já tem que estar limpo e pintado. O BOPE é uma unidade expressiva. Lá nós queremos ser os melhores operacionais. Nós queremos essa percepção. Então nós temos que ser melhores em todos os aspectos. Começa no banheiro. Se eu sentir cheiro de urina no banheiro, toda a companhia de serviço fica presa. E muitas das vezes, quem vai, dependendo da situação, quem ia saindo de serviço, ficava preso, quem ia entrando e ia ficando preso. Embora está preso, mas está trabalhando, vai fazer operação e etc. Lá não tinha, é como uma expressão que eu tinha um vizinho que falava muito, uma expressão antiquíssima. Não tinha xixi nem vem cá minha negra. Não adianta reclamar, que vai ser dessa maneira. E como eu estava na frente, e eu fazia tudo o que eles faziam, e eu mandava fazer e falava, faz como eu estou mandando fazer, porque eu assumo a responsabilidade. Agora, se você fizer da sua cabeça, a responsabilidade é sua, porque eu já não vou assumir o que você acha que você deve fazer. E dessa maneira, eu aprendi a minha vida inteira, Rafael, lá no Corpo de Fuzileiros Navais, que é uma instituição espetacular, onde eu aprendi, além da minha instituição, claro que é muito mais espetacular, no outro sentido. Eu aprendi a minha profissão, operações especiais, eu aprendi a ação de comandos, eu aprendi a disciplina e a relação que os comandos têm com a sua tropa. Nós temos, entre nós, a camaradagem como sendo uma importante relação, mas nós temos, na nossa capacidade, eu reconhecer o meu soldado, o meu cabo, o sargento, o oficial, como sendo competente naquilo. E isso, o emprego, como é organização por tarefas, cada um com a sua especialidade, eu posso ter um conjunto de conhecimentos, mas eu tenho determinadas tendências, preferências, mas dentro dessa organização, vão ter outros habilitados, e mais habilitados do que eu, algumas outras atividades. Então, nós nos respeitamos, nos consideramos. e dentro daquela principal consideração que foi feita anteriormente, o que era o comandar, o que é o liderar? O comandar, como o próprio nome diz, é comandar com, é eu, o meu estado maior, e mandar, fazer. Agora, liderar, eu tenho que estar fazendo, eu tenho que já ter mostrado o que eu fiz e que deu certo eu fazer. Eu tenho que, muitas das vezes, quando nós vamos, apresentar a ordem à patrulha, que é a missão propriamente dita, todo mundo conhece a área de operação, todo mundo sabe que você tem vias de acesso que são mais rigorosas do que outras. Eu não sou capaz, ou nunca fui capaz, e na época não era capaz, de mandar uma patrulha por uma via que seria mais perigosa se eu não tivesse nessa patrulha. Então, os principais, ou os piores acessos para a incursão, sempre a patrulha estava sobre o meu comando, porque, dessa maneira, eu estou mostrando que, se eu vou, qualquer um tem o dever também de ir. Todo mundo tem a obrigação também de ir, e assim sucessivamente. E das questões que nós tivemos, porque tem muita bola dividida, e eu vou explicar o que é bola dividida, nos confrontos, nós sabemos que os policiais militares acabam sendo aqueles alvos preferidos das corrigidorias, alvos preferidos da mídia, alvos preferidos dos nossos próprios comandantes. E, muitas das vezes, os nossos comandantes queriam responsabilizar, que eu não aceitava, porque eles não tinham, como eu vou dizer, primeiro, a competência minha de comandante, punir, eu não aceitaria que o outro fizesse por mim. Nós já tivemos, inclusive, figuras de inspetor-geral, que determinava, ele determinava algumas situações, que para ele eram, assim, questionáveis, eram necessárias, e eu falava assim, não, eu não comando uma unidade para poder se submeter a um vexame desse, por exemplo, vou dar um exemplo, na favela da Rocinha, certa vez, o nosso inspetor-geral, na época, ele queria que nós fizéssemos, ou fôssemos submetidos a uma reconstituição. De um fato, houve a morte de uma mulher com um tiro na cabeça, ela estava, eu vou ter que fazer uma contextualização, operação, do Bop, na Rocinha, dois delinquentes num beco, eles olharam para o alto, viram a mulher olhando para baixo, ela estava no terraço da casa dela, esticando lençol, roupa, sei lá, qualquer coisa assim, eles fizeram um disparo, e acertaram a cabeça dela. Foi um disparo qualquer, mas você vê, acertou a cabeça daquela mulher, ela morreu. E a mídia, parece que, muitas das vezes, elas querem que o circo pegue fogo, na boa gíria, elas querem, muitas das vezes, para que isso aconteça, sempre defender o delinquente, o traficante, eu não sei ainda que dependência é essa entre a mídia, e eu não vou dizer todos, ou toda a mídia, ou todos os repórteres, mas muitos, e muitas emissoras gostam de fazer essa, ombriar, com a delinquência, com os nocivos, e já começam a estampar que na operação do BOP ou da polícia militar houve a morte de uma mulher, etc. Durante uma semana, praticamente todo dia a matéria batendo na unidade, batendo na unidade, e você sabe como policial militar que é, como que a nossa corporação fica, ela fica preocupada, ela tem que apurar isso e aquilo, mas havia algumas indicações que o tiro que ela sofreu não teria sido desferido por policiais militares, e os meus comandantes me cobrando, e aí, príncipe, meu tenente coronel, e aí, príncipe, como é que foi isso, como é que foi aquilo, eu falei assim, não, nós estávamos em outro local, não poderíamos ter atingido essa mulher que estava aí, eu confio na minha tropa, a minha tropa não ia me deixar na mão a ponto de faltar com a verdade, como eu falei, eu assumo responsabilidade, mas eu preciso que vocês me contem a verdade, até que chegou o dia do sepultamento, ou foi, ou você foi no sepultamento, ou foi na missa de sétimo dia dessa mulher, o marido dela que estava em casa falou que estão atribuindo aos policiais militares a morte da minha esposa, e não foram eles que mataram a minha esposa, quem matou a minha esposa foram os os meninos lá na favela, eles deram um tiro para o alto, estavam no beco, a minha esposa foi ver, o que estava acontecendo, porque estavam na parte de baixo fazendo eventualmente uma contenção para a infiltração que os policiais ou incursão que os policiais estavam realizando, e quando ela apareceu, perguntou, chamou a atenção, eles fizeram um disparo, acertou a cabeça dela, aí aquela informação que nesse mesmo momento a inspetoria geral queria que nós submetêssemos os nossos policiais à reconstituição, eu falei assim, que eu não vou submeter, não vou submeter à reconstituição, porque a reconstituição ela é um item técnico no inquérito, então você tem que ter um inquérito, não existia inquérito, existe um registro de ocorrência, mas inquérito, não havia nenhum inquérito instaurado, então o que que o inspetor queria, o inspetor geral queria, que era um coronel da PME, eu era tenente coronel, ele queria submeter os nossos policiais a uma reconstituição para poder eventualmente, com algum objetivo, não sei, poderia ter, poderia não ter, mas o que aconteceria de fato é o desgaste da tropa, e toda vez doravante que você fosse comandar uma operação, os policiais iam imaginar, é mais ou menos assim, eu vou fazer um comentário jocoso, pô meu chefe, naquela operação, pô, nós não estávamos nem no local, olha o que aconteceu conosco, doravante, eu perguntava aos meus comandantes, se eu submeter os meus policiais a esse desgaste, a essa situação que vai atender o interesse de alguém especificamente, e nós tecnicamente não temos a necessidade de submeter a nossa tropa, da próxima vez que o senhor coronel der uma ordem para que nós facemos uma incursão numa determinada favela, onde está havendo troca de tiro por várias razões, os meus policiais vão ficar num alto guardado durante a noite toda, e quando chegar no dia seguinte eles vão dizer que nada foi constatado, o senhor vai ficar satisfeito? Não, não vou ficar satisfeito, mas é o que vai acontecer. Então, a minha tropa ela confiava em mim e eu confiava nela, nós tínhamos os melhores resultados em termos até mesmo de acertos, não tinha consumo de muita munição, era a porra, entendeu? Não vem que tenha que apapou osso, o Liel fazia um disparo e acertava exatamente no alvo, eles eram muito bem treinados, nós tínhamos munição em quantidade para adestramento, nós tínhamos um stand que nós construímos na própria unidade, um stand de tiro, foi construído no meu comando naquela época para o nosso adestramento diminuir o tempo de deslocamento para um lado e para o outro através de estande para você poder adestrar a unidade e assim nós fomos reconquistando não só o conhecimento de que aquele oficial é o comandante como também aquele oficial é o meu líder, ou seja, o que ele determinar que eu faça eu vou fazer, porque eu nunca deixei um soldado meu na mão, nunca durante o meu comando ninguém foi responsabilizado por mim nesses aspectos ou por qualquer outro oficial, qualquer outra instância, polícia, judícia, ninguém ao longo do meu comando, porque quando eu falava que era para ser feito daquela maneira, ali já estava considerado todos os aspectos técnicos e o aspecto jurídico, então pode ser que por essa razão eles me considerem líder, e como eu falei anteriormente, eu me via pai de todos eles, era uma unidade jovem, lá nos idos de 2003, 2004, 2005, 2006, era uma unidade jovem e todos suportavam essa mão mais pesada do pai, mas era só para ajustar os passos, nunca para poder danificar a prólea,